Ah, você tá aí. Eu procurei você em tudo que é lugar. Olha, a gente tá mesmo no alto, né? Você acha o meu cheiro estranho? É cheiro diferente. É cheiro de pedra de rio com uma pitada de musgo. Nossa, que marca é essa no seu pulso? Ah, é só uma cicatriz. Cicatriz? É, de um caranguejo espinhoso. Nada demais. E essa? Verme de sabre. E essa outra aí? Escorpião-texugo. Cobra do brejo, cobra voadora, vulcão, fim do mundo. Minha irmãzinha, minha irmãzinha. Minha irmãzinha adora morder. O meu pai nem sabe dessa daqui, olha. Olha, não tem o mindinho. Cada marca é uma aventura. Meus pais não me deixariam nem ter uma cicatriz. Dê-vão.